Uma das principais características do envelhecimento da face é a perda de gordura superficial. Nós perdemos gordura logo abaixo da pele, deixando o aspecto da pele mais envelhecido e mais caído. Como nós podemos corrigir isso? Uma lipoenxertia, que nada mais é do que nós tirarmos gordura de um lugar e colocar em outro. E preenchermos essas áreas de gordura que foram perdidas para dar rejuvenescimento para o paciente. Nesse caso de hoje, nós vamos corrigir a papada, vamos tirar a gordura daqui, vamos injetar na face para diminuir o bigode chinês e diminuir a queda da região do malar, que é muito comum nos homens pela perda dessa região. Então o nosso paciente vai rejuvenescer com a gordura que nós chamamos de líquido ouro. O que nós chamamos de líquido ouro. O que nós chamamos de ouro líquido. Música Nós coletamos a gordura da papada. Além de eliminar a papada, nós temos um bom volume de preenchedor para dar um rejuvenescimento para a pele. Então nós pegamos essa lipoaspiração que nós fizemos, nós vamos coletar num frasco que nem esse aqui e aí nós vamos depois peneirar, preparar e colocar nessa seringa. Aqui a gente tem basicamente 11 ml de gordura que nós podemos injetar. Pensa se fosse 11 ml de preenchedor, o que seria possível fazer com o ácido hialurônico. É a mesma coisa que a gente pode fazer com a gordura. Além do que, a gordura fica muito mais tempo. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos líquido é fazer, deixar ela um pouco mais líquida para poder injetar, deixar ela mais com um aspecto de preenchimento. Música Esse movimento que a gente faz aqui é um movimento que vai deixar a gordura um pouco mais líquida porque ela sai com alguns gruminhos. Isso aqui vai deixar ela bem padronizada para nós conseguirmos injetar de uma forma mais homogênea. Então isso aqui vai deixar ela igualzinho em preenchedor. Música Olha como fica líquida a gordura. Essa fica gordurinha, ela fica da espessura do preenchedor. Então nós colocamos a planta que não queremos preencher, vamos dar volume e rejuvenescer a área. Música 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 Então depois de ter finalizado a gordura, o preparo nós injetamos, ó. Injetamos aqui no bigode inês para tirar essa profundidade que tinha aqui e deixar um pouco mais armada essa área. Nessa região um pouquinho mais alta do malar, onde ele tinha um pouco de afundamento aqui, um pouco de perda de gordura. E agora ele vai ter um rosto mais rejuvenescido e mais harmônico. Música 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 Música